E aí atiradores, tudo bom com vocês? Eu sou o Rayfran, aqui do canal Rayfran Tirador E no vídeo de hoje, irei fazer aí um agrupamento, aquela abina que tá nas minhas mãos PCP T-Rex, com deslugue aí de 1.30, utilizando, né, essa belezinha aqui PCP T-Rex, bloneta mesh, 3x15 com objetivo de 44, tá? Irei estar utilizando aqui o Artbull ali a 650 para comprovar a distância Irei utilizar também o telescópio, né, para aproximar o alvo aí para vocês E para que vocês possam ver, né, o agrupamento que eu irei fazer ali a 65 metros Esse slug que eu irei utilizar, ele é um dos slug que eu testei aí no kit de teste de slug Do kit leve, tá? Quem quiser ver o agrupamento, tá aí no canal Eu testei no off, né, o que se deu melhor, né, o que ficou melhor o agrupamento lá Eu testei no off e ficou muito excelente E aí eu resolvi trazer aqui para vocês o agrupamento com ele, tá? Que é com esse slug aí de 1.30 Lembrando que falta ainda fazer o agrupamento com kit pesado Kit de slug pesado que eu irei trazer ainda aí para vocês No momento tem aí no canal o agrupamento com kit de teste leve de slug E com chumbinhos da rifle, tá? Aí falta trazer com chumbinho pesado Então vamos lá para o agrupamento aí a 65 metros Se você gostar do vídeo e do resultado Deixe seu like e se inscreva no canal aí para fortalecer Tamo junto, é nóis Fazer aqui um agrupamento, né, a 65 metros com slug de 1.30 Carabina PCP T-Rex 65 metros O ponto de referência vai ser esse pontinho aí Bem no meio do celular Vamos para os disparos Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Vou dar o último Um pouquinho embaixo Para não falar que não está pegando lá em cima, né Um pouquinho embaixo daquele agrupamento lá 65 metros Tirar aqui o celular O celular parou de gravar aí Mas retornando aí Da posição que eu parei Esse foi o agrupamento aí a 65 metros Que é Ali naquele lado lá Aquela arvorezinha lá Né E esse foi o telescópio que eu usei Telescópio SV-Bone Carabina aqui PCP T-Rex Com slug De 1.30 Esse slug aí é o mesmo que faço, tá Slug aí de 1.30 Slug aí No canal PCP T-Rex Luneta mesh 3x15 Com objetivo de 44 Será que ela se saiu bem com os looks? Baby, you felt like a dream 1, 2, you switched up on me Tell me how you 1, 2, you switched up on me